aí galera tá uma poitada aqui no rio Ivaí perto da ilhota aqui do cobrinco quem conhece dá uns 5 quilômetros aqui da casa do DR estamos com os molinetes armados aqui esperando o peixe aí ó começou a puxar aqui, vamos ver, esse é grande daqui a pouco nós vamos filmar ele aqui pra vocês verem aí o morro ali, pescadeira, profissional, olha o jesuinho lá nós estamos pescando só peixe grande aqui, só peixe de 3 quilos pra cima né morro é, aqui estamos esperando os grandes virem não, os grandes já veio é, até daqui a pouco no outro vídeo aí galera